Um abraço pra você que se liga aqui na Itatiaia, chegando com mais um pacotão de notícias do Cruzeiro, hoje em oferecimento de Banco Mercantil do Brasil, porque no Banco Mercantil do Brasil é a nossa tecnologia que se adapta a você. Um pacotão de notícias recheado de informações, um Cruzeiro movimentadíssimo nos bastidores e também no noticiário. Vamos falar de Copa Sul-Americana, a Comebol já definiu a data e o horário de Cruzeiro e Boca Juniors, jogo da oitava rodada. Oitava rodada não, tô misturando o Campeonato Brasileiro com Copa Sul-Americana. Das oitavas de final já estão definidos, tem jogador importante com contrato renovado e também tem jogador que pode estar de saída pra Europa. Vamos falar disso aqui tudo no pacotão de notícias do Cruzeiro, hoje comigo Guilherme Pio, enquanto Emerson Pansieri está em Paris. Roda a vinheta! Vamos lá galera, vamos falar do Cruzeiro então, aqui na Itatiaia, no pacotão de notícias do Cruzeiro. Como eu disse, muitas notícias, o Cruzeiro movimentado aí no seu noticiário, a começar pela definição de data e horário das partidas contra o Boca Juniors nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, divulgou nesta sexta-feira datas e horários dos dois jogos, partida de ida e volta entre Cruzeiro e Boca Juniors. Duelo de ida será em Buenos Aires, na Bombonera, jogo do dia 15 de agosto, às nove e meia da noite, horário de Brasília. O Cruzeiro faz então a primeira partida das oitavas de final fora de casa, contra um tradicionalíssimo Boca Juniors, que realmente passa por um momento difícil, não está nos seus melhores anos, mas é o Boca Juniors, merece todo o respeito possível. Por isso então, jogo de ida, dia 15 de agosto, às nove e meia da noite, em Buenos Aires, na famosa Bombonera. O jogo da volta, dia 22 de agosto, uma semana depois, também às nove e meia da noite, aí no Mineirão, aí na casa do Cruzeiro, com a casa cheia, obviamente, inclusive esse jogo, na minha opinião, vai alavancar aí o número de sócios, torcedores do Cruzeiro pra essa grande decisão com o Boca Juniors. Jogo grande, sempre aumenta a quantidade de inscritos no programa de sócios, torcedores. É um assunto pra gente falar também depois, vamos então tratar apenas dessa situação envolvendo Cruzeiro e Boca Juniors. Resumo, Cruzeiro e Boca, jogo de ida, dia 15 de agosto, nove e meia da noite, na Bombonera. Jogo de volta, jogo dia 22 de agosto, também às nove e meia da noite, em Belo Horizonte, no Mineirão, na casa do Cruzeiro. Outro assunto importante que o Cruzeiro divulgou nas redes sociais é a renovação do lateral esquerdo, Caíque. Ele renovou o contrato, tem mais dois anos de vínculo agora com o Cruzeiro, o contrato anterior do Caíque valia até 2025. Nessa nova renovação, agora o contrato do Caíque é válido até dezembro de 2027, na minha opinião, uma grande renovação com um jogador promissor, um jogador que tem mostrado muita importância e muito potencial, titular aí nas últimas partidas, em decorrência da lesão sofrida pelo Marlon, né, na altura do ombro. O Caíque foi muito bem, regulou muito bem, então por isso o Cruzeiro já se precavendo aí no mercado da bola, esticou o contrato do Caíque por mais duas temporadas. Novo vínculo, então, até dezembro de 2027. Falei no começo do vídeo, muita gente perguntando, cadê o meu amigo Pansieri? Ele está em Paris, na cobertura dos Jogos Olímpicos pela Itatiaia, ele volta no meio de agosto, por isso que eu estou aqui no pacotão, sozinho no estúdio da rádio Itatiaia. Mas o Pansi em breve está de volta pra gente fazer aquela tabelinha de sempre aqui no YouTube da Itatiaia, também no Radinho, nas plataformas digitais, de uma forma geral. Outro assunto importante, jogador podendo deixar o Cruzeiro nos próximos dias. Falo de José Sifuentes, o equatoriano, sem espaço completamente com o Fernando Seabra, a última partida do Sifuentes. Não foi nem partida, foram alguns minutos. Ele jogou os instantes finais na sexta rodada do Brasileiro, quando o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por um a zero. O Cruzeiro, Sifuentes fora dos planos, então ele tenta uma saída amigável do Cruzeiro. E pra acertar com o Ares, que é um clube da primeira divisão grega, o Ares tem o interesse na contratação do José Sifuentes por empréstimo. O que que tá pegando pro Cruzeiro, de fato, anunciar aí então a saída do Sifuentes? O Sifuentes, pra você que não se lembra, ele está também emprestado ao Cruzeiro pelo Rangers, da Escócia, e aí o Cruzeiro teria que devolver o Sifuentes ao Rangers e o Rangers aceitar essa negociação nova do Sifuentes com o Ares. Por isso que o Cruzeiro ainda não noticiou, não veiculou nada em relação à provável, né? E a eventual saída, a gente pode dizer assim, do José Sifuentes, que não vai ficar, já demonstrou interesse em sair. O Cruzeiro também tem interesse na saída do jogador, porque ele custa alto aos cofres do clube. O Sifuentes tem um salário elevado, segundo eu apurei, e por isso que o Cruzeiro tem aí o interesse, sim, na saída do José Sifuentes. Os detalhes, como eu disse, Cruzeiro precisa acertar com o Rangers essa devolução do atleta. O Sifuentes está emprestado ao Cruzeiro até o final desta temporada. Então, falamos aqui de Cruzeiro e Boca Juniors, duelos decididos na Sul-Americana, datas e horários. Falamos também da renovação do Kaique, renovação importante, e também da situação envolvendo o Sifuentes, que está de malas prontas para deixar a toca da Raposa 2. Claro que vamos falar também desse jogo complicado entre Botafogo e Cruzeiro. O Cruzeiro enfrenta o líder do Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela abertura do returdo do Campeonato Brasileiro, vigésima rodada. Cruzeiro, então, tendo esse compromisso difícil no Rio de Janeiro. Zé Ivaldo não joga. Seabra vai ter que mudar o time titular mais uma vez. Existe a possibilidade do Jonathan Jesus começar a partida, começar jogando. Pedrão foi relacionado. Vidalba também, ele que pode atuar como zagueiro e como lateral. Então, o Seabra tendo aí que mudar o setor defensivo pela ausência do Zé Ivaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Meio campo. Será que ele volta com o Barreal para o time? O Barreal também estava suspenso e agora retorna. Será que o Matheus Henrique continua como titular? E aí, com a volta do Barreal, o Lucas Silva fica no time? Então, algumas mudanças importantes e interessantes vão acontecer em todos os setores do campo. Tem também uma possível volta do Arthur Gomes à equipe titular e, assim, o Lautaro poderia ir para o banco de reservas. O Arthur jogaria ao lado do Caio Jorge, lembrando que o Gabriel Veron sofreu uma lesão muscular e está fora da partida. Não joga contra o Botafogo. Estamos falados. Hoje, o pacotão de notícias em nome de Mercantil do Brasil. Porque no Mercantil do Brasil é a nossa tecnologia que se adapta a você. A gente volta na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.